Oi, poderosas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula linda aqui, ó, no nosso canal Vovó Faz Laços, a pedidos. Tô trazendo pra vocês o passo a passo dessa tiara maravilhosa, gente. Publiquei um reels lá no meu Instagram, né, Vovó Faz Laços Anderlain Oficial, onde somos mais de 613 mil seguidores. E minhas alunas, claro, né, minhas seguidoras pediram passo a passo completinho aqui no YouTube dessa tiara poderosa, maravilhosa. Olha isso, gente. Apliquei aqui na tiara, mas você também pode tá aplicando esse lacinho aqui, ó, no laço, tá? Em algum laço. Fiz o testezinho aqui com essa bonequinha, né, com a princesinha Elsa. Usei aqui o cetim da Princess e super aprovei. Usei uma pérola maior aqui. Essa pérola é a de número, acho que é a de número 8, ou é a de número 10, se eu não me engano. Não sei assim. Olhando, eu vou medir, tá? Aqui é a pérola número 6. Então, se essa é a 6, gente, essa aqui é a 8. Essa daqui é a 8, tá bom? Fiz aqui com a mesma medida da fita, tá? Esse lacinho gravatinha eu usei 9 cm, ó. Pra fazer esse lacinho aqui eu usei 9 cm. Aqui eu só fiz essa cor pra testar, tá? Mas o vestidinho da Elsa é dessa corzinha aqui, ó. Que vocês estão vendo aí, ó. Dessa cor, tá? Aí aqui, né, a princesinha, a Cinderela. E aqui a nossa queridinha, é, Branca de Neve. Coloquei aqui a fita pó também da Princes, gorgurão da Princes e vamos para o passo a passo. Vou pegar aqui esse adesivo termocolante da Princesa Aurora, tá? Esse adesivozinho aqui, gente, é aquele adesivo, ó, que eu coloco aqui nas toalhinhas, tá? Que eu passo com aquele motorzinho, que é a canetinha de estragem, né, que tem aquela ponteira achatada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Com essa canetinha, com essa ponteira aqui, ó. Ou com a prancha ou com o ferro, né? A gente usa esse adesivo termocolante, aplicando dessa forma. Vocês encontram com a Belly Art gráfica. Eu vou deixar o contato dela na descrição. Mas quem não tiver esses adesivos, pode tá imprimindo isso aqui, ó, lá do Google. Imprime o desenhozinho do Google, corta aí o pedacinho que você vai querer e passa aquela fita durex, que é bem larga, aqui por cima e recorta pra ficar tipo plastificado, tá bom? Então, ó, venho aqui e vou fazer esse recorte pra deixar bem feitinho, ó. Só pra fazer o contornozinho aqui, ó. Esse aplicador de estragem, pessoal, é da Princess, tá? Tesouras da Princess eu uso aqui na telinha, ó. Tenho essa, essa, tenho essa, tenho essa pequenininha. Tenho a tábua de corte, tenho a pistola de cola quente, mais a cola quente, que as laceiras estão amando a cola quente da Princess, tá? Vocês encontram lá no site da Roma Viamentos. Tem cupom de desconto pra vocês, minhas alunas, de 5%. O nome do cupom é Vovó Faz Laços. Também tem essa pulseirinha magnética, ó, que a gente coloca aqui, ó, pra facilitar. Tem a pranchinha, deixa eu pegar aqui a pranchinha pra vocês, ó. A pranchinha, rapidinho aqui, mostrando meus utensílios da Princess, ó. A prancha, tem cortador circular, que é pra gente usar juntamente com a base de corte, pra cortar lonitas, fita de gorgurão, tecido, feltro. E também tem, ó, o kitzinho com alicate, de alicates, né? São 5, só tô com 2 aqui. Então, tem vários utensílios da Princess, tá bom? Vem pro nosso Mundo de Lais, vai lá no site da Roma e usa meu cupom de desconto. Vovó Faz Laços, Vovó Faz Laços, 5% de desconto. Você vem aqui, ó, nossa bonequinha, tá? Vamos pegar aqui agora, ó, 60 centímetros, 60, da fita número 9, 60 centímetros. Tô menina aqui com a régua, porque eu não encontrei uma fita métrica aqui no meu ateliê. Já some, né? Ó, venho aqui, pessoal, preste atenção, ó, vou selar essa ponta, certo? Coloco ela aqui assim, ó, e faço essa dobradura, ó. Ó, dobrei, organizo aqui e selo essa pontinha aqui, ó. Ó, selo, eu coloco cola. Ó, ok? Segurou, aí você vem e faz a casinha aqui, ó. Não precisa deixar isso aqui muito emendado na hora de você formar a sua casinha aí, ó. Você faz isso, ó, dobrou, selou, faz a casinha, deixa assim essa aberturazinha, ó, e fecha. Fechou aqui, ó, tá vendo? Aí, bota um biquinho de pato aqui bem no meio disso tudo, ó, pra te auxiliar. Aí, venho aqui agora, ó, e faço essa casinha aqui, ó. Vou dando sequência, sempre montando a casinha, ó. Fiz a casinha, ó. Fechei, ó. Girei aqui um pouquinho, coloco o biquinho de pato. Agora, a casinha vai ser aqui, ó. Fiz a casinha. Aí, venho aqui e fecho, ó. Tá vendo? Aí, aqui agora, ó. Deixa essa fita bem aqui embaixo, tá? Ó. Casinha. Fechou, gente. Pronto, ó. Aí, organizo bem a fita. Movimento meu biquinho pra ir segurando. Aí, aqui agora, a casinha já é aqui, ó. Casinha. Fechou. Certo? Ó, pra esse biquinho aqui ficar bem bonitinho, ó. Esses biquinhos aqui que vai se formando, ó. Vamos fazer esse movimento até o final da fita, ó. Casinha, fechou. Prendeu. Casinha. Ó. Cuidado pra fita não ficar aqui pra cima. Essa fita tem que ficar rente aqui, ó. Ó. Aí, fecho novamente. Ó. Organizo tudo. Me auxiliou aqui com o meu biquinho de pato. Casinha, novamente. Casinha, fecha. Casinha, fecha. Casinha, fecha. Vamos fazer isso aqui, ó. Até o final. Quando é que eu sei que tá ok? Quando eu ver que tem sete gominhos formados. Já, já mostro a vocês, é, onde tem esses gominhos. Pra que lado ele ficou, tá? Porque tem um lado certo aqui da gente formar a sainha. O lado certo, onde a gente vai costurar as pérolas. Certo? Pronto. Fechei aqui, ó. Agora, deixa eu organizar tudo aqui. Ó. Ó. Presta atenção, ó. Aqui, vamos cortar logo esse pedacinho que sobrou. Ó. Fechei o último aqui. Sobrou esse pedacinho. Esse pedacinho aqui não me interessa. Eu tenho que cortar ele, ó. Corto e já selo, ó. Aí, fica assim, ó. Esse pedacinho que tá assim, único, ó. É a parte que eu vou agora juntar, que vai ser a cintura da boneca. A cinturazinha da princesa. E essa parte que ficou toda fechadinha aqui embaixo, ó. É a parte onde eu vou colocar as pérolas. Preste bem atenção. Ó. Aqui é a parte, ó. Que a fita tá única. E aqui também, ó. Então, é aqui que eu vou começar o meu primeiro. Minha primeira costura, ó. Ó. Vou costurando, ó. Já entrei aqui, ó. Aí, vou formar esses gominhos aqui bem certinho, ó. Porque eu tenho que pegar aqui esse biquinho todo, ó. Deixa tudo aqui na mesma altura. Pra não dar diferença, ó. Vai organizando aqui, ó. Caso precise. Sempre precisa. Ó. Organiza aqui os biquinhos. Porque essa agulha tem que pegar aqui em tudo. Dei uma pausa aqui, pessoal. Porque eu tava tossindo, tá? Ó. Mais um biquinho aqui, ó. E vou fazer isso aqui em todos, ó. Organizando, se preciso for. Ó. E venho aqui, ó. E vou costurando esses biquinhos, ó. Deixa tudo na mesma altura os pontinhos, tá? E aqui o último, ó. Tá vendo que ele tá solto aqui, ó? Quando vocês verem o outro lado, vocês vão entender. Ó. Tá vendo? Aí, aqui tá o nozinho. Já posso tirar esse bico. Ó. Como ficou aqui, ó. Tá vendo? Tocinho novamente aqui, pessoal. Tô com uma tosse alérgica horrível. Ó. Fica aqui assim, ó. Aí, aqui, ó. A gente vai e volta com a agulha, tá? Deixa eu entrar aqui novamente. Fazer isso aqui, ó. Ó. Voltei. Vou fazer isso aqui de novo. Organizo aqui. E volto com minha agulha, ó. Pra gente fazer o quê? O arremate. E... Ó. Ó. Tá vendo? Vou fazer esse arremate, gente. Bem aqui na pontinha. Pra não estragar nada, tá? Pra não ficar nada feio. Nem um acabamento feio, né? Aí, aqui, agora. Eu acho que já dá pra cortar assim, ó. Faço isso aqui, ó. Tá bom? Então, só uma puxadinha aqui pra travar mais um pouco. E ficou assim, ó. Perceba que aqui, ó. Tá tudo fechadinho, ó. Bem no ponto de receber uma pérola. Ao contrário desse outro lado, né? Que lá, aqui desse outro lado, tem uma pontinha aberta. Aqui não. Tão todos fechadinhos, ó. Aí, aqui, agora. A gente vai pegar a pérola de número seis, tá? Ó. Veja como é fácil. Vou pegar aqui nessa posição. Pra ficar melhor pra mim, ó. Vou entrar por aqui, ó. Ó. Com minha agulha aqui por dentro, ó. Aqui, ó. Bem na pontinha aqui, tá? Ó. Muito na pontinha, não. Deixando mais ou menos um centímetro, ó. Entrei aqui com a agulha. Vocês estão vendo? Pronto. Dá pra ver, né? Entrei, ó. O pontinho já vai ficar escondidinho aqui dentro, ó. Certo? Dá um nó bem gordinho, pra esse nó não passar aqui pela... Pela nossa... Fita, ó. Se quiser, já faz assim também aqui, ó. Pra garantir mais um pouquinho, ó, gente. Com cuidado, tá? Pra não desfiar a fita, tá? Ó. Só pra garantir que esse ponto não saia. Aí, pega aqui, ó. A pérola. Entro por dentro. E vou aqui pro outro lado aqui, ó. Na mesma altura aqui, ó, do ponto. Na mesma altura, ó. Aí, já se encaixou a primeira pérola, ó. Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Sendo que aqui eu já vou entrar por aqui, ó. Entrei. Pego aqui a pérola. Ó. Tá vendo? E saio aqui, ó. Na mesma altura, ó, gente. Na mesma altura, ó. Pra não ficar... É... Nada embaixo, nem nada em cima demais, ó. Aí, vai ficando assim. Certo? É... Eu também tive uma ideia, meninas. A gente coloca, sabe o que aqui nessa parte? Aquelas florzinhas. A florzinha 3D que eu gosto de usar, né? Decorando aqui. Fica lindo, né? Pra isso aqui não ficar liso. Eu aconselho que você use a fita pó, tá? Pra dar mais um charme, né? Essa fita dá um charme em tudo. Aí, aqui, ó. Continua a sequência, tá? Ó. Vou fazer isso aqui até o final e volto pra o vídeo não ficar longo, ó. Entrei com a minha agulha. Pego uma pérola aqui de número 6 e já saiu aqui na mesma altura. Vou fazer isso aqui até o final e volto pra gente fazer esse arremate junto pra vocês verem como é que eu vou arrematar. Tá bom? Pessoal, coloquei todas as pérolas, ó. Ó, como ficou tudo organizado. Aqui atrás também, ó. Fica tudo perfeitinho, ó. Então, aqui do lado eu vou fazer assim, ó, pessoal. Eu vou cortar essa linha. Isso é meu jeito, tá? De fazer esse arremate. Vocês aí podem fazer como vocês acharem melhor. É, eu vou dar assim, ó. Um nozinho normal aqui, ó. Lacei aqui o nó normal. Vou pegar aqui um alfinetezinho desse. Vou trazer esse nozinho até aqui, ó. Até aqui, ó. Certo? Ó, trouxe até aqui. Ok? Ó. E aqui eu vou dar vários nós. Não pode ser só esse. Porque senão ele vai entrar aqui e vai... É... Vai entrar, né? E vai desmanchar tudo. Então, ó. Vou fazendo isso aqui. Deixando isso aqui bem grossinho. Esse pontinho eu vou deixar ele bem gordinho. Pra não correr o risco dele entrar e se desmanchar. E ainda eu vou colocar uma colinha de silicone frio aqui, ó. Da Max Bond. Certo? Já tá ficando aqui quase do jeito que eu quero. Eu vou dar outro nozinho aqui. Só pra garantir mais, ó. Pra não deixar nada mal feito. Porque a outra... A outra eu fiz, ficou aqui assim, ó. Eu não gostei desse acabamento. Ó. A não ser que a gente venha aqui, né? Não tem nem como colocar uma etiqueta nessas... Nessas emendas, tá vendo, ó? Aí, eu não gosto que fique assim. Ó. Tá bem gordinho já aqui o nó. Tá vendo como ele tá bem gordinho? Aí, pra não correr o risco disso aqui não se desmanchar, eu vou colocar a cola de silicone fria. Mas, se você tiver essa colinha aí, ó. A legítima. Que essa cola aqui, depois que a gente usa, ela fica transparente. Você vem e pincela aqui um pouquinho. É isso que eu vou fazer com essa cola, gente. Eu vou colocar uma gotinha aqui, ó. Então, deixa eu passar logo a que eu tenho aqui, ó. Que é essa colinha aqui, ó. Legítima, ó. Vou até passar bem no pezinho do nó aqui, ó. Pra ficar mais gordinho, ó. Eu acho que o acabamento fica melhor. Mesmo com essa pontinha aqui do lado. Mas, o acabamento, eu acho que vai ficar melhor de que... Do que a gente fazer aquele estrago aqui atrás. Vocês testem aí e vejam qual é o melhor acabamento pra vocês, tá certo? Aí, aqui, a bonequinha já tá aqui, ó. Venho aqui e aplico com cola quente. Se você quiser também fazer essa peça pra decorar algum ambiente também dá certo. Porque ela já fica bem em pézinho aqui, ó. A gente, como ela fica aqui em pézinho na mesa, ó. Já dá pra decorar, tá? Pra fazer o lacinho, ó. Fita número dois com dezoito centímetros e meio, ó. Fitinha número dois, tá? Venho aqui, selo. Vou pegar aqui o meu gabarito com quatro centímetros, assim, ó. De largura. Vou dar uma viradinha aqui, porque eu gosto de trabalhar com ele dessa forma. Aí, venho aqui, ó. Coloco minha fiquinha bem aqui, ó. Passando um pouquinho do meio do gabarito aqui, ó. Aí, coloco meu biquinho aqui, ó. E vou girando aqui, ó. Bem com calma. Fazendo aqui um lacinho cruzado com a fitinha número dois. Ó, ainda ficou um pouquinho grande aqui a fita. Deixa eu só organizar aqui pra cortar essa sobrinha. Ó, aí vem um aqui, ó. E dou quatro pontinhos. Um aqui e outro aqui fora. E dois pontinhos aqui no meio, ó. Ó, bora lá, ó. Um. Aí, aqui o segundo, ó. O segundo já pega essa pontinha aqui, ó. Segundo. O terceiro já pega a outra pontinha, ó. E o quarto pontinho aqui em cima, ó. Eita. Aqui, ó. Eita. Quarto pontinho. Eita. Veio com boneca com tudo agora, gente. Ó, o ponto de excesso pra não aparecer no acabamento, né, ó. Ó. Selei. Aqui, agora, eu vou organizar pra formar o lacinho, ó. O lacinho cruzado. Com a fitinha número dois, ó. Já encapei a tiara, tá? Encapei a tiara com a fita Delphix. Pra gente finalizar, ó. Ó, dou duas giradinhas aqui, ó. Como fica lindo o lacinho. E aqui, a gente faz o arremate normalmente. E agora, vamos finalizar a peça. Esse lacinho aqui, pessoal, na outra bonequinha lá, ó. Eu coloquei assim. Com essa parte pra baixo. Mas, eu acho que se colocar assim, ó. Pra cima, fica mais bonitinha, ó. Essa partezinha pra cima, tá vendo? Então, aqui, eu vou colocar como eu tava pensando em fazer mesmo, ó. Colocar assim, pra cima, ó. Essa... Deixa eu tirar o excesso de cola aqui. Essas coisinhas pra cima. Deixa eu limpar aqui. Eu não gosto de nada mal feito. Nada com acabamento feio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que essa abinha aqui ficou pra baixo, ó? Essa daqui já deixei pra cima. Acho que fica mais bonitinho, né, ó. Tá vendo como fica lindo? Aí, aqui, agora, ó. Eu venho aqui. Deixei aqui uma altura de 12,5 cm. Ó, 12,5 cm. E vou aplicar aqui a minha bonequinha, ó. Venho bem aqui, ó. Nesse meinho. E aplico aqui, ó. Na tiada. Certo? Ó, centralizo bem. E aplico pra ficar assim, ó. Se você fizer assim, a sainha fica mais dançadinha, ó. Mais abertinha. Tá vendo? Aí, aqui, as florzinhas que eu falei, ó. Se você quiser colocar as florzinhas, ó. Pra ir decorando. Pra não ficar com a tiara lisa, né? Aí, fica aqui assim, ó. Ó, como ficou perfeito, ó. E aqui, essa pontinha, ninguém quase vê, ó. Vou colocar aqui, agora, a minha tega em couro. A tega em couro ecológico lá da Infinito A, ó. Assinando aqui a minha peça, né? Com o desenho da minha logo, ó. Pronto. Então, é isso, meus amores. A aula de hoje foi essa. Se vocês gostaram aí, ó. Deixa aquele super like. Deixa seu comentário se ficou alguma dúvida. E se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra não perder nenhuma dica da vovó faz laças. Fique com Deus. Tchau, tchau, poderosas!